Vizão rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí, mano Já deixa o likezão, se inscreve no canal aí, tá ligado? Passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que hoje tem live 9 horas da noite, tá ligado? Que a gente vai tá jogando tudo, vai tá jogando treino, campi, salinha com vocês e tudo mais Então já brota lá que a gente tem o encontro marcado hoje, 9 horas, tá ligado? Então aguarda vocês aí, fica até o final do vídeo que o vídeo tá brabo Inclusive, tem uma surpresinha boa pra vocês Então fica até o final do vídeo, não perde não Vejo vocês amanhã, meio dia novamente E tamo juntão aí, rapaziada da estreia, ó, pra vocês Tamo junto Se você tiver perdendo a estreia, mano, é só brotar aí, ó Meio dia em ponto, que a gente vai tá vendo o vídeo junto, conversando e tudo mais, tá ligado? Então aguarda vocês aí, tamo juntão, e é nóis Deixa o like aí, é nóis Vamos já, já Ó, três Dois, três squad pique, moleque Três squad pique Três squad pique, hein Já passei a visão Dá, vamos fazer aquela, mano Dá, dá, dá Ninguém for nada, ninguém for nada Ó, um caiu Um tá querendo... não, ele vai lutear em cima, eu acho Ele vai lutear na casa L, ele vai lutear na casa L Ele vai lutar na casa L, ele vai marcar a gente Pô, era mais fácil nós subir já nele Aqui, porque ele tá solto Ele tá solto, já Ele deve tá jogando pra direita aqui, ó, cara Aqui, aqui, passando aqui na minha frente, na minha frente Esquipinho, esquipinho, dois, 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 dois Esquipinho, dois Eu não sei se é dois Ah, já vem, tá, embaixo da casa L Luke, eu tô com uma granada aqui Eu tô com uma, tô com uma Tá, já Ó, um casa L e um esquipinho Viu, viu, viu Deita em um, deita em um Tem esquipinho, Luke Não tem esquipinho? Tem, velho Aqui na minha frente Mano, impossível esse cara ter saído, velho Não deixa ele sair do gelo lá, não Fala ainda, eu vou fazer a escala, chegando aqui no casalho Subiu, subiu, subiu Detentei, detentei, detentei Cara, como que esse cara saiu, moleque? Deixei pinho, não tem lógica, moleque Ele pegou por trás, velho Vai subir, vai subir, vai subir Bora, bora, pega isso no tipo Nex, o real Você pode ir, atirar a teira Você matou? É, papai, tem muito sentido que tem, não, moleque Mas depois eu vou ver na gravação o que aconteceu Eu tô com uma, eu tô com uma Tropei um hino, tropei um hino Tropei do lado dessa Ele tava passando aí, pra dentro da casa, tá ligado? É, casa dele, casa dele, casa dele Ele não viu, ele não viu, ele foi voltando Ele foi voltando Tem esquerda também, jogando pra esquerda Ele tá jogando pra esquerda Aqui no muro, vai vir no muro aqui comigo Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí Tá no muro aqui pra esquerda Ele pulou, pô Eu sei, mas eles jogaram pra esquerda Que eu tô falando Joga aí, filha aí, filha aí também Joga aí que eu vou jogar aqui, ó Vou jogar Eu tô jogando aí Eu parei a mira só, moleque, pra ver se os caras jogaram Deixa ele sair pra... Tem um aqui na direita, aqui, ó Na esquerda, na esquerda, aqui embaixo, aqui, ó Vamo aí, então Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, tá nessa casa do meio aqui, de madeira, ó Vou ficar parando a mira pra esse cara aí Mata esse daí vocês Para a mira dos outros Tem outro squad na esquerda Outro squad na esquerda Tá aqui dentro Acho que é o squad dele Ah, seria boa Dropa aí Tá lá ainda, tá lá ainda Joga na direita aí Vai jogando na direita vocês Calma, pega na cara lá Ele tá meio do skipim, é Ele tá atrás do skipim lá na cerca Eu acho que ele correu, hein, velho Tá não, tá lá ainda Tá na cerca ainda do skipim lá A da direita de vocês Vai, vem Ajuda aí comigo É, ele vai voltar Tá aí, dele aí Olha o skipim mais ou menos Não, na frente, na tua frente, Luke Na cerca Viu? Vai, vai, aproxima Ele tá aí na tua frente Ah, na direita, na direita Vem, vem, vem Joga ele na cara O único jogo que eu tenho Perdão, viado Fiz isso, cara Aqui, correu pra dentro Aqui, correu pra esquerda 60 dele 60 aqui Boa, boa Zé foi Tô indo, velho Calma, eu tô chegando Tô chegando pra direita aqui Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo, a gente tava 101, 101, 101 Caí Não deixe finalizar É isso Os caras tão em primeiro Esses caras aí Bala de mag, bala de mag Trouxe Pega aqui, pega aqui Ó Dropa Olha 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 aqui Pás casas aqui Fazer o que, Luke? Se acabando aqui, já pega a visão Que que nós podemos fazer, se liga Pode ser uma boa A gente joga a full direita aqui Subi lá pro morro de mil Pela direita Pode ser que feche no morro É a boa mesmo Você tá de double up Aham Bora pra Eu tenho sete granadas também Só nós vamos avançar o gelo junto Tá ligado? Deixa mais direito Esperando Bora colar Aqui nós três Se tiver cara lá De ver para a mira E bora Tá perto da antena Mas tem que Vai ser a boa Porque eu já deito eles daqui Se quiser Vem, 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 vem Vem Vai, vai, vai 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 no começo Vai no começo Vamos cober no infinito aí Ele nem viu, ele nem viu Viu, viu, viu Ó Ele tem um da esquerda Um tiro o outro Um tiro o outro Vai Salvo, salvo, salvo Fazer granada, rapaziada Vamos jogar pra direita Vamos jogar pra direita Vamos jogar pra direita Parou aqui atrás da antena Fazer outra granada Vem, vem, força a direita aqui comigo Aí, negativo, negativo Matei, 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 matei Matei, matei Agora é outro squad Outro squad Joguei pro direita aqui Joguei pro direita aqui, mano Vou parar negativo Vem, 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 vem Vem, vem Tô com ele Tô com ele Tô com ele Que mais, que mais, que mais 180 de um 180 de um Tô com ele Tô com ele Tô com ele Já tô aqui, já tô aqui embaixo para o negativo Tô aqui para o negativo, tá aqui embaixo Tá avançando, cheguei Parei aqui, aham, sim Joguei aqui, joguei aqui Tem uma granada, vamos fazer lá Fiz escala, GB 160 de 1 160 de 1 Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, literalmente um tiro Quebra, 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 quebra Mataram Vamos Naquele espicão Rapazada, passando aqui rapidinho só para avisar para vocês que eu criei um canal brabo de highlight, tá ligado? Que vai ter várias clipadas da live, vários bagulho engraçado Então já clica aí rapidinho, mano, tá aí no finalzinho do vídeo, tá passando aí na tela rapidão Já faz a boa lá, já deixa o like Eu postei um vídeo ontem, muito bravo Então vai lá, já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho, tamo juntão agora vocês amanhã E é nóis, valeu, 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 tamo juntão É nóis, fé, 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 fé Tchau 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 Tchau